E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um resenha financeira aqui no canal da Nova Futura. Se você não é um dos 3 milhões que investem na Bolsa de Valores, esse episódio é imperdível para você. Bruna, hoje, quem não investe na Bolsa, a partir desse episódio, vai começar a investir. Com certeza. Como começar a investir na Bolsa? Quais são as dicas, primeiros passos? O episódio de hoje é sobre isso. Estamos aqui, eu, Ângelo e o senhor Matheus Jaconelli. Tudo bem, Matheus? Tudo certo, tudo certo, Bruna. Tudo certo. Então, é verdade. Hoje falaremos sobre como investir na Bolsa, quais são os primeiros passos, como começar a investir aí na Bolsa, sendo uma ótima oportunidade para você cuidar melhor do seu dinheiro. Por que e como investir na Bolsa de Valores, certo? Como começar? Os primeiros passos e tudo sobre investimentos na Bolsa. Fica aí que o resenha está só começando. Se você não faz parte desses milhões de investidores na Bolsa, esse episódio é imperdível. Mas primeiro, tem que se inscrever no nosso canal, né, Bruna? Dá aquela força para a gente, né? Com certeza. Se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar também com os amigos. Quem não investe na Bolsa precisa saber desse conteúdo. Você segue a gente aí. Matheus, a Bolsa vai alcançar aí 4 milhões de investidores, só que ela demorou 20 anos para alcançar 1 milhão, Bruna. E compensação de 1 milhão para 4 milhões vai ser coisa de 3 anos. Então, realmente, avançou bastante, né? Lógico que não está à frente aos mercados, igual você falou, mas está crescendo bastante. E o cenário ajudou? Como é que é, Matheus? Ah, o cenário como um todo ajudou, né? Então, você teve a questão da informação, né? As pessoas têm mais acesso à informação hoje. Isso ajudou a despertar o interesse de muita gente para cuidar das suas finanças, né? Agora tem o Resenha para ajudar mais ainda. Tem o Resenha para ajudar mais ainda. Tem todos os canais aí da Nova Futura também, onde todo mundo pode entrar, aprender mais sobre investimentos. Então, acho que tudo isso ajuda e muda um pouco a cultura também de investimento do brasileiro, né? Então, a gente tinha aquela cultura muito focada em poupança, em comprar imóveis, né? E isso está mudando um pouco, tendo em vista a dificuldade dos imóveis e também a rentabilidade da poupança, que é bem baixa, né? Fora que, qual foi a primeira vez que vocês ouviram falar que Bolsa era acessível para todos? Porque, para mim, foi já depois dos meus 17, 18 anos. Era uma realidade... Pensar em Bolsa era uma realidade muito distante. Imagina, Bolsa de Valores é para gente rica, né? Eu não faço ideia de como que negocia uma ação... Acessar, né? Como que acessa... Como que acessa, como que eu vejo... Como que eu compro uma ação, o que é uma ação, né? E eu acho que, realmente, como o Matheus falou, esse acesso à informação com as redes sociais, com a internet, ficou muito mais fácil, primeiro, para você aprender e entender como funciona o mercado e saber como investir. E saber que não é só para ricos. Exatamente. Bruna, mas é o seguinte, quando a gente fala de dinheiro, também não é tão fácil assim, né? Quando a gente está mexendo no nosso dinheiro. Por isso que esse episódio vai ser muito importante, que é como começar a investir em ações na Bolsa de Valores, né, Matheus? Exatamente. Então, é bom desmistificar muita coisa, né? Até para... Porque, como você disse, né? Está mexendo com dinheiro e é aquele ditado, né? A parte mais sensível do corpo é o bolso, né? Exato. Então, é... Você precisa, primeiro, estudar, né? Eu acho que é o principal, você buscar informação. Exatamente. E é isso que a gente está tentando fazer, né? Na verdade, a gente... Não fica um experto, né? Aquela informação do seu tio de investir na Bolsa, que você sempre quis investir, mas você não estava muito confiante. Agora, a Bruninha vai tirar todas as suas dúvidas. Exatamente. Não, o bacana é que, assim, você não precisa se tornar um experto, né? Mas você precisa entender como funciona o mercado de ações. Porque, querendo ou não, você vai colocar o seu dinheiro ali. Então, você precisa saber o mínimo, né? Como que oscila... Por que que oscila uma ação? Qual que é o seu objetivo ali quando você investe em uma empresa? Acho que tem que conhecer o básico para depois também não se desesperar. Comprei uma ação, começou a cair e agora, meu Deus... Não, tem que entender o básico ali. E tem uma frase, eu acho que é do Peter Lynch, né? Que ele fala que com matemática elementar você já consegue ser um bom investidor, né? Então, às vezes o pessoal olha, fica assustado, né? Às vezes assiste alguma coisa, nossa, o cara está falando lá um monte de coisa estranha, não sei o que lá. Gente, não é... Para você ser um bom investidor, não precisa. É lógico que se você quiser aprofundar mesmo, né? Ou você quiser ser um profissional do mercado, vão ter algumas coisas um pouquinho mais difíceis que você vai precisar aprender, mas para você ser um investidor, cuidar do seu dinheiro... Ah, não, só investidor para começar, né, Matheus? Para começar, nossa. E não só para começar, para você continuar investindo, não precisa de muita coisa que é mito, né? É, a primeira coisa é entender, né, Bruna? Como é que funciona o mercado de ações, Bruna? Sim, vamos lá. Bom, só uma outra questão, né? Muita gente me pergunta às vezes, Bruna, eu não sou muito boa em matemática. Como que eu vou investir na Bolsa se eu não sou boa em matemática? Não precisa, né? Então, como o Matheus falou, matemática elementar ali, básica, você não precisa se aprofundar demais, né? Agora, mercado de ações, como que funciona, né? Primeiro, uma empresa abre capital na Bolsa para poder justamente captar recursos, né? Uma das formas aí de captação de recursos. E o investidor, quando ele compra uma ação, ele acaba comprando uma pequena fração da sociedade dessa empresa, né? Então, diferente da ainda fixa, por exemplo, que você compra um ativo e você sabe o quanto que você vai ter de retorno. Quando você compra uma ação, o sucesso ou fracasso do seu investimento vai defender do sucesso ou fracasso daquela ação, daquela companhia, daquela empresa listada. Mas é uma forma de você justamente se tornar sócio de grandes empresas, né? E como essas empresas dependem também de fatores específicos para elas, de fatores macroeconômicos, elas acabam variando de preço ao longo do tempo, ao longo dos dias, né? Tem essa oscilação de preços na negociação das ações. Mas quando você compra uma ação, você tem que entender basicamente que é você se tornar um pequeno sócio daquela grande companhia, né? E dependendo da ação, você ainda pode ganhar um dividendo dela, né, Bruna? Sim, a empresa, quando ela dá lucro, né? Quando é uma empresa que tem lucro, ela pode distribuir esse lucro aos seus acionistas. E é justamente onde entra o investidor recebendo esse dividendo. E esse, inclusive, pode ser um dos objetivos, né? Você ir acumulando ações ao longo do tempo para lá na frente você ter um capital alocado em empresas e viver desses dividendos que as empresas pagam para você, né? Já que você é sócio de uma empresa. Quando você é dono de um negócio, de um comércio, você também retira o lucro, né? No mercado de ações, você também pode fazer isso no formato de dividendos que as empresas distribuem aos seus sócios. Lembrando que não são todas as empresas, tá? Não são todas. Geralmente, empresas que distribuem bastante dividendos são empresas mais consolidadas, tá? Outras empresas, elas podem, ao invés de distribuir dividendos, pegar essa parte do lucro delas e reinvestir na empresa, porque como ela está crescendo, ainda tem vários projetos os quais podem ser mais interessantes do que apenas distribuir os dividendos. Dá um exemplo para a gente, o Matheus, de uma empresa que não tem como expandir tanto. Por exemplo, uma empresa de energia, como é que é? Ah, empresa de energia. A gente tem SESP, Sabesp. Outras empresas interessantes também, por exemplo, a Ambev, ela distribui bastante dividendos também, porque já é uma empresa que está... Bem consolidada, né? Bem consolidada. Já tem uma estrutura grande, né? Exatamente. Então, ela não precisa mais fazer tanto projeto, né? Agora você olha empresas, como por exemplo, vamos pegar ali uma SINC, por exemplo, que é uma empresa menor, setor de tecnologia, está em crescimento. Até as empresas de e-commerce agora, né? E-commerce. Varejistas que estão entrando nesse mundo digital também, né? Tem, então estão fazendo projetos, mas tem empresas consolidadas, quando a gente olha empresas de fora, principalmente, tem como investir em empresas de fora, também por intermédio das BDRs, depois a gente pode falar um pouquinho o que é isso, de forma mais detalhada e simples, tá? Mas elas estão consolidadas, mas também algumas não pagam dividendos, exatamente porque mesmo consolidadas, ainda tem muito projeto bacana para fazer. Então, Bruna, mas é o seguinte, o primeiro passo é a pessoa abrir conta na corretora, que na Nova Futura você não tem nenhuma taxa, totalmente zero de abertura e de manutenção de conta. Aí, de acordo com seus objetivos, igual a gente falou, né? Escolher em noção que empresa que ele quer investir, os objetivos que a pessoa quer fazer o seu investimento, ela vai lá no Home Broker e coloca lá o ticker da ação. Petrobras, Petro4. E aí, o que que acontece, Bruna? A mágica acontece aí? É, a mágica acontece. E essa mágica, às vezes, assusta um pouco as pessoas, né? Porque a ação, essa cotação da ação, o preço de uma ação, ele varia todos os dias durante o horário de pregão. O pregão ali, que é o horário onde você pode negociar suas ações, né? Essa cotação de preços, ela varia ao longo do tempo. E aí, o que acontece? É assim, existem basicamente dois tipos de investidores ali. Nós temos o especulador, que é quem vai tentar ganhar na oscilação de curto prazo ali do mercado, essa volatilidade, esse sobe e desce de todos os dias da ação. Especulador é uma palavra meio confusa para uma pessoa que está começando no mercado, mas é tranquilo, né, Bruna? É assim, o especulador, ele vai precisar de ainda mais conhecimento, né? Acho que é um passo depois. É que você já entendeu como funciona o mercado de ações. Mas só para o pessoal saber que tem pessoas, né, tem investidores que são esses especuladores que justamente tentam lucrar nesse sobe e desce de todos os dias. E tem os investidores de longo prazo, né? Investidores que vão ali escolher as empresas que querem realmente se tornar sócios, que acreditam naquele modelo de negócios e que realmente veem algum potencial naquela empresa continuar gerando lucro, naquela empresa continuar crescendo, continuar consolidada aí no seu setor. E aí o que acontece? Como temos investidores comprando e vendendo todos os dias as ações, nós temos essa variação de preços. Tem isso também, né? Que quanto mais gente comprando e vendendo também dá uma solução na ação, não tirando os fatores externos também, né? Não, com certeza. Na verdade o que acontece? Quando o investidor vai comprar uma ação ou vender, ele tem que ter alguma coisa, algum objetivo ali por trás, né? Então, muitas vezes, dependendo do que está acontecendo no cenário macro, econômico ou na política, ou algum fato específico da companhia, ele vai tomar a decisão de comprar ou vender uma ação. Quando tem mais gente comprando, o preço sobe. Quando tem mais gente vendendo, o preço cai. E aí que entra justamente essa questão de que quando você compra uma ação, tem essa variação de preço. Porque em determinado momento vai ter mais gente comprando e em outro vai ter mais gente vendendo. Então, sobe e desce, né? É isso aí, né, Matheus? Exatamente, lembrando que preço é aquela coisa, né? É sempre resultado de algo, tá? Preço nunca é causa, preço é consequência. Então, como a Bruna disse, quando você vai investir em uma ação, você tem que... Esse conhecimento prévio, gente, não é nada desesperador, é pouca coisa. Inclusive, você pode ter acesso a canais como os daqui da Nova Futura, né? Call de abertura, call de fechamento, sala ao vivo, para entender um pouquinho melhor o que cada ação tem por trás ali de fundamental que vai ajudar a esse preço subir ou cair, né? E o que vai tornar mais interessante comprar ou vender esse ativo. Então, é básico, né? Então, dependendo do seu objetivo, você vai escolher, às vezes, até uma ação que está mais descontada, que geralmente é o que a gente busca, né? A ações com preços que estão mais baratos, etc. Mas também, às vezes, até vale a pena, a mesma ação subindo, dependendo da sua estratégia, principalmente se é de longo prazo, né? Talvez você entrar, né? Então, tudo vai depender muito de qual é o seu objetivo. Falando em objetivo, Bruna, por que a pessoa deve escolher renda variável? Entre elas, as ações, né? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque, primeiro, o brasileiro, como a gente já falou, muitas vezes está acostumado com poupança, com imóveis, né? Aquela coisa que tem essa visão de segurança, né? Como o Matheus falou, né? O órgão mais sensível é o bolso. Então, as pessoas... O Brasil é um país, né? Matheus, alavancado. A gente que vive na economia real demora para juntar dinheiro, né? Para você economizar, para você colocar suas economias ali em dia. Aí, quando você tem essa economia, né? Quando você juntou o seu capital... Quando você tem o seu capital, você quer colocar em algo seguro, né? As pessoas, geralmente, ou em renda fixa, ou também em imóveis e tal. Daí, o objetivo da renda variável, ela vem justamente para diversificar também, né, Bruna? Sim, até essa questão de, nos últimos anos, como nós vivemos, até como a gente já falou em outros episódios aqui, né? Como nós vivemos um período de taxa de juros muito baixa, as taxas da renda fixa passaram a ser menos atrativas. E aí, que o pessoal começou a migrar mais para a Bolsa para tentar buscar um retorno melhor. E a renda variável, ela vai muito nesse sentido, justamente, né? Sim. Na renda fixa, você tem, de certa forma, mais segurança, porque você já sabe quais são as condições de rentabilidade quando você aplica, né? Você tem ali o investimento que, se você leva até o vencimento, você vai ter aquela rentabilidade, de certa forma, garantida, né? Enquanto que na Bolsa, você não sabe o quanto que você vai receber. E como a cotação de preços varia, você pode, inclusive, ter alguns momentos onde você tem um capital menor do que aquele que você investiu. E aí, por isso a importância, primeiro, de você entender qual que é o seu perfil de investidor. Sim. Porque renda variável carrega um pouco mais de risco, porém, carrega também maiores possibilidades de retorno, né? Uma rentabilidade que pode ser maior, né? Exatamente. Porque senão não valeria a pena você comprar um ativo que vai render menos do que outro, que você já sabe o quanto que vai render e já tem, de certa forma, mais segurança. Agora, quando você compra uma empresa, é aquilo que a gente falou. Você vai acreditar naquele modelo de negócio. Se a empresa é crescendo, se a empresa continua gerando lucro, a tendência é que, no longo prazo, essa cotação de preços continue subindo e você também recebe os dividendos dessa empresa, né? Então, justamente, a atratividade da renda variável é justamente nisso. Você buscar um retorno mais elevado para o seu capital. Exatamente. Matheus, e falando nisso, porque renda fixa, às vezes, paga uma boa renda fixa, 1% ao mês. Em uma ação, ela tem as oscilações que oscilam mais de 1, 2, 3% ao dia, né? De vários papéis, várias ações, né? Exatamente. Mas isso, na prática, é bem diferente, né, Bruna? Como que um investidor, assim, você olhando o investidor que está iniciando agora na Bolsa, como é que ele tem essa percepção? Você falou de acompanhar a sala ao vivo, os nossos canais de conteúdo que falam desses indicadores, mas como o investidor iniciante vê isso na prática? Ele pode, ele tem como criar uma estratégia para ele alcançar esse 1% a curto prazo? Ele é, o iniciante é melhor ele ficar a médio prazo? Como é que vocês dois veem isso? Ah, eu acho que o iniciante, em primeiro lugar, ele tem que estudar bastante, né, digamos assim, entender bastante essa questão de variação e, em primeiro lugar, ele só vai ter uma consciência também, né? Tem que ter uma consciência. Mais do que estudar, você tem uma consciência do que está acontecendo, né? Do que está acontecendo e ele saber que, na verdade, ele vai estar perdendo dinheiro se, vamos supor, ele investiu em uma ação e essa ação, sei lá, perdeu 2% no dia. Se ele deixou o dinheiro dele lá, ele não vendeu a ação, ele ainda não perdeu nada, porque uma ação que hoje caiu 2%, amanhã pode subir 4%. Então, ele tem que ter essa noção, como você bem disse, a consciência. E, claro, principalmente o iniciante, como a Bruna falou aqui, o mais interessante é começar a montar uma estratégia mais a longo, médio prazo. Então, você vai ver, né, você vai estudar um pouquinho, vai ver qual é o modelo de negócio dessa empresa, que também não é uma coisa difícil. Coisa simples de ver, por exemplo, ah, o Itaú vai quebrar amanhã? O Itaú vai quebrar aqui em um ano? Não, né, gente? Ambev. Ambev, etc. São empresas conhecidas. Exatamente. Dentro disso aí, Matheus, você está falando dessas empresas conhecidas, são as empresas que têm mais liquidez. Geralmente, então, o iniciante já vai em cima dessas empresas, né, Bruna, ou não? Do iniciante, realmente, pensar no objetivo de longo prazo, porque, para operar essa loucura aí de sobe e desce do dia a dia, demanda mais conhecimento e mais estratégia. Então, o investidor que está começando, primeiro, juntou ali o dinheirinho suado, né, quer montar uma carteira a longo prazo, está pensando em aposentadoria, está pensando em ir lá na frente comprar o seu imóvel, né, não quer fazer um financiamento agora e pagar juros, quer receber juros. Quer viajar para a Europa igual o Matheus. Quer viajar, curtir as Bahamas, como o Matheus curtiu. A Irlanda. A Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte. Nossa. Então, o investidor que tem ali os seus objetivos específicos a longo prazo, que está começando agora, que juntou o seu dinheirinho suado, primeira coisa, monta ali a sua reserva de emergência, porque, como o Matheus falou, a ação caiu num dia, não quer dizer que você vai, aquele prejuízo já está contabilizado no seu bolso, né, tem a sua seleção, realmente. Por isso que você não pode colocar na bolsa o dinheiro que você vai precisar no curto prazo, né. Primeiro monta uma reserva de emergência e aí começa a investir com uma grana que você não vai precisar agora, para justamente não correr o risco de sacar em momento de queda, sacar na hora errada. E tudo isso faz parte do perfil também, né, do investidor, né, Bruna? Que ao abrir a sua conta você já sabe qual que é o seu perfil, né, Matheus? Isso aí está tudo englobado dentro do perfil, né, aversão a risco, reserva de emergência. Com certeza, pode falar, Matheus. É, e aqui na Nova Futura, como o Angelo disse, né, você não tem custo nenhum para abrir sua conta e além disso, você tem analistas preparados, né, profissionais preparados para te ajudar a entender qual é o seu perfil de investidor, né, tem um questionário, você conversa com a turma, a turma te ajuda a ver isso, né, e com base nisso você também, além de, como a Bruna disse, né, já ter um dinheiro ali reservado para esse fim, né, que é investir em renda variável, investir em ação, aí você vai montando sua estratégia, né, vai ter gente para te ajudar também nisso. E eu acho que vai muito também de você ir começando aos pouquinhos, né, você não vai colocar todo o seu capital de uma vez na bolsa, vai aos pouquinhos, é aquela questão, ah, estou aprendendo a nadar ainda, então eu vou ali, coloco um pezinho, depois coloco outro, depois consigo mergulhar, né, então... Quando vai ver se já está o dia inteiro no home broker, havendo as oscilações das ações... Já está cruzando o oceano, né. E esse ponto é importante também a gente falar, né, porque como a Bruna falou, quem investe mais a curto prazo, além de conhecimento, precisa de tempo, né. Então se você, ah, eu quero fazer uma operação de um dia, etc., ou de minutos, como o pessoal faz, como a Bruna disse, no caso do especulador, você precisa estar atento ao que está acontecendo, né. Então você precisa ver notícia, você precisa ver movimento de preço, então tudo isso demanda tempo. E tem muita gente que, querendo ou não, vai trabalhar com outras coisas, tem uma rotina fora, né, do mercado, enfim, não dá para acompanhar. Então tem que pensar nisso também. Exatamente, assim, hoje a gente vê que é difícil empreender, né. Sim. Mas você tem essa facilidade de conseguir se tornar sócio de uma empresa comprando ações na bolsa, mas é importante justamente você pensar nisso como investimento, inicialmente, né, pensar nisso como investimento a longo prazo, né. Porque para você especular no mercado, como a tua saúde demanda tempo e demanda mais conhecimento. Eu mesmo até me arrependo um pouco de não ter começado a montar uma carteira de ações a longo prazo antes. Eu comecei muito com essa visão de especulação, né, de tentar entender, tentar lucrar nesse curto prazo, mas é muito importante, até porque quando a gente olha para o histórico de preço de grandes empresas, a gente vê realmente que apesar de termos crises, momentos de queda na bolsa, momentos de queda de curto e médio prazo, a longo prazo, grandes empresas tendem a entregar resultados, entregar lucro e ter uma tendência de alta no longo prazo, né. É até engraçado quando você coloca num gráfico diário, por exemplo, você vê a cotação assim, né. Agora, pega um gráfico anual, você vai ver ali aquele movimento mais crescente das empresas. Então, por isso a importância de você separar a especulação do investimento mesmo. E a gente falou no resenha anterior, né, Matheus, as grandes empresas que compõem a Ibovespa, né, elas respeitam várias regras das instituições financeiras. Sim, vários critérios, né, porque para você entrar em um índice importante como a Ibovespa, né, você, eu digo, como empresa, existem exigências de negociação, de liquidez, de participação. Então, as empresas que estão lá respeitam esses critérios e acaba sendo uma estratégia bacana para quem está começando a investir, né. Então, é isso aí. Eu acho que pode ser até um filtro, né, para quem está começando. Exatamente. Bruna, porta de entrada para começar a investir em ações, Bruna. Pode escolher as ações, igual a gente falou, de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu perfil de investidor, mas também tem outras oportunidades na Bolsa. Sim, primeira coisa, para quem está começando, eu acho que está na dúvida ainda de qual ação escolher, nós temos hoje os ETFs, que são justamente fundos de índice negociados na Bolsa. Ou seja, você consegue comprar como se fosse o Ibovespa todo, que são as principais ações negociadas na Bolsa. E a forma de comprar também como se fosse uma ação, né. Sim, você compra como se fosse uma ação. Tem hoje, por exemplo, o BOVA11. Ele busca replicar o índice Ibovespa. Então, você já vai ter um ativo diversificado, né, porque ali já vai englobar as 89 ações que compõem o Ibovespa hoje. Exatamente. Então, você consegue comprar de um em um ETF, inclusive, como a gente pensava antes que era só para ricos, na verdade, um ETF hoje vai estar entre 80, 100, 100 e pouquinhos reais. Esse é o mínimo que você compra um ETF. O ETF do BOVA11 é justamente os pontos que a Bolsa está representando, né. Se a Bolsa está 110 mil pontos, ele está 110 reais. E você pode comprar, então, uma ação, né. Um lote só por 110 reais. Ou então, você pode entrar no facionário, mas o principal é a questão de você ficar vendo aí. Se está 110, 108 mil pontos, está 108 reais, né, Bruna? Cada ponto real. Exatamente. Esse é o mínimo para você começar. Ou seja, não é um investimento elevado, não é só para ricos, né. A gente consegue. E se você está começando e tem dúvidas de qual ação escolher, os ETFs são uma excelente porta de entrada, né. Aí você compra, depois que você estiver assistindo o Jornal Nacional, o William Bonner falou que a Bolsa subiu, né, Matheus? 3 pontos e já está 3% ali, tudo positivo. Tranquilo, tranquilo. Mas não é bem assim, não, gente. Não é bem assim. Tem que acompanhar no Homebroker, no futuro você consegue acompanhar tudo pelo seu aplicativo, né, Bruna? Fica tudo muito mais fácil. Sim, e uma outra forma também de você começar, né, nós temos, por exemplo, aqui, como o Matheus já bem falou algumas vezes, uma equipe de analistas que está buscando escolher as melhores ações para o próximo mês. Como, por exemplo, a carteira recomendada mensal. Essa é uma carteira voltada para quem quer investir a longo prazo, né. Oscila mensalmente, a gente vai fazendo algumas trocas mensais de acordo com o cenário. Mas é uma carteira para você investir a longo prazo. Exatamente. Vai buscar retornos a longo prazo, mais uma vez. E aí, é uma outra forma também do investidor que ainda não sabe quais ações comprar, é seguir as recomendações dos analistas, né. É um direcionamento, né. Porque o melhor negócio sempre é investir, né, Matheus? Porque quem investiu na carteira recomendada três anos atrás, pegou uma rentabilidade muito boa, né. Porque a carteira foi campeã em 2018, 2019 e 2020 do ranking exame. Então, é igual a Bruninha falou, o gráfico, na hora que você olha, ele está subindo, né, tal. Mas ele tem umas oscilações aí no meio do caminho. Mas para a longo prazo... Ó, o Bábio vai colocar na tela aí o gráfico da carteira recomendada. Exatamente. O comportamento dela, como é que foi. Então, Matheus, é uma grande oportunidade em renda variável, né. Ah, sim. E outra, né. A carteira recomendada, ela tem o objetivo de superar o Ibovespa. Então, por exemplo. Ah, eu estou começando e eu vou investir, por exemplo, no BOVA11. Ou investir numa carteira recomendada. A carteira recomendada, ela tem ali separado ações que podem se beneficiar do cenário atual. Então, tem empresas dentro do Ibovespa que podem não se beneficiar. Então, a ideia é o quê? Superar. Então, como o Vinho vai colocar aí pra gente na tela, como a Bruna comentou, ali você vai ver tanto a rentabilidade da carteira recomendada ao longo do tempo e o quanto ela está superando o Ibovespa ao longo do tempo. Sim. Então, também você seguir uma estratégia com analistas, sempre ali acompanhando o mercado, é que além de você estar ali com uma, digamos assim, com um arcabouço de outras pessoas que são especializadas nisso, além disso, você vai poder superar o que você investiria comprando um... Bova11, por exemplo. Bova11, por exemplo. E então você supera, inclusive, o próprio mercado, né. Então, é uma estratégia interessante. Sim. Eu acho que uma outra questão, né, só uma... até uma dica, então, pra quem está começando, né. Primeiro, ter uma reserva de emergência, conhecer o seu perfil, saber quanto que vai se expor na renda variável, né. O que será que é a reserva de emergência da Bruna, hein, Matheus? Alguns milhões? Como é que está aí? Não, mas é importante... Eu quero saber só a reserva de emergência da Bruna. Não, mas... Não, não te interessa. Pessoal curioso aqui, né. Pessoal curioso. Então, uma dica pra quem está começando, né. Acho que é o primeiro passo. Você juntou ali o seu dinheiro ensuado, monta uma reserva de emergência, pra não precisar sacar o dinheiro do seu investimento qualquer hora, né. Aconteceu uma emergência, você tem um dinheiro pra isso. Depois, conhece o seu perfil de investidor, vai alocar a renda variável ou percentual de acordo com o seu apetite por risco, né. E também aos pouquinhos, né, você vai, como a gente falou, começando aos pouquinhos. Nós temos hoje as carteiras recomendadas pra você seguir, se seu objetivo é de longo prazo. Se você quer especular no curto prazo, busque entender um pouco melhor como funciona esse tipo de investimento, tem uma estratégia pra isso, né. E se você vai seguir as nossas recomendações, pode também nos acompanhar aqui no dia a dia. E a gente vai explicando os motivos de cada escolha. Mas, então, essa questão é muito importante, primeiro, você se conhecer, saber os seus objetivos, ter sua reserva e se expor na renda variável de acordo com o percentual que seja de acordo com o seu perfil, né. É, Matheus, a gente já fez até um episódio aqui falando da bolsa em queda, né. Mas não tem essa, de melhor momento, cenário econômico, sempre é bom investir, né, Matheus. Ah, sim, por exemplo, agora a bolsa em queda pode ser uma oportunidade pra quem pensa a longo prazo. Então, mesmo com cenário econômico ou situação interna um pouco adversa, quando você olha pra frente, né, pro longo prazo, você tende a se dar bem, né. Então, de novo, igual, vou mostrar o gráfico aí, quando a gente teve, por exemplo, o problema da Covid. Ah, não, não vou entrar agora. Quem entrou naquela época e mesmo agora com essas quedas que o Ibovespa teve, tá melhor, tá numa situação melhor que a anterior. Foi oportunidade, né. Foi oportunidade. É a época do impeachment. Quem entrou naquele momento, hoje tá melhor do que no momento anterior. Ah, mas se eu entrar e continuar caindo. Calma, às vezes é oportunidade pra você ampliar a sua participação aí em investimento de renda variável, porque no futuro essas empresas, elas tendem a se valorizar. Lembrando, igual a gente comentou aqui, empresas grandes, empresas sólidas, fazendo esse filtro, como a Bruna falou, pelo Ibovespa, é interessante. Porque o que que acontece? Tem alguma crise, tem algum problema, essas grandes empresas, elas acabam ganhando mercado. Então, ao longo do tempo, caso você seja um sócio dessa empresa, você tende a ter uma rentabilidade interessante, né. Sim, e aí falando também desses momentos de queda da bolsa, né, por isso também a importância da diversificação na carteira. Você não vai ter tudo concentrado em uma ação, tudo concentrado na bolsa. O importante é você diversificar também o seu portfólio de investimentos. E como também, até a gente já citou aqui uma vez, é aquela questão da frase do Warren Buffett, né, de que o mercado financeiro transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então, muitas vezes você vai entrar numa ação, vai ver a cotação dela caindo, você se desespere e acaba vendendo aquela ação com prejuízo. Sendo que você acabou, depois, como o Matheus falou, na crise ali em 2020. Foi um excelente momento de oportunidade. Quem segurou, quem comprou naquele período, hoje está aí com uma excelente rentabilidade acumulada, né. Então, a importância de você diversificar e também de não se desesperar, saber aquilo que você tem como objetivo, né. Exatamente, o mercado está aí. A Bruninha está todo dia na sala ao vivo, às 15 horas, tirando dúvidas, né, Bruninha. 15h30 agora. 15h30, aí, já aumentou. Às 15h30, às 17h? Isso. Tirando todas as dúvidas lá no nosso canal do YouTube. O Matheus, todo dia, está na parte da manhã, no call de abertura, também fazendo uma análise geral do mercado e de algumas ações, né, Matheus? Sim. E, nesses momentos, a gente acaba falando até para quem já está no mercado, mas, se você está começando agora, tem dúvidas, entra lá, entra na sala ao vivo comigo, pode perguntar, mesmo que seja uma dúvida mais básica, que a gente vai te dar também. Lembrando que, na Nova Futura, você abre sua conta, você tem assessoria grátis para fazer seu primeiro investimento, você pode tirar todas as dúvidas, um atendimento sem fila, aí você escolhe WhatsApp, telefone, e-mail, certo, Matheus? Sim, certo. É vários canais aí para você não ficar à deriva. É isso aí, Matheus. O mercado é para todos, né, Matheus? Exatamente. Então, aqui, com toda essa conversa que nós tivemos, né, essa resenha, fica para desmistificar aquela ideia de que a bolsa é um cassino, de que a bolsa é só para rico, a bolsa, ah, é difícil, não é difícil, não é só para rico, não é cassino. Na verdade, a bolsa, por um lado, ela reflete muita coisa que acontece na nossa vida, na vida real, e você pode usar isso a seu favor. Então, a bolsa é para todo mundo, então, só basta você buscar as informações corretas, como vocês que estão nos ouvindo aqui, que vai dar tudo certo. Boa, Matheus. Excelente. O importante, portanto, é começar a investir. Isso. É isso aí. Segue a gente, dá um like, o Resenha Financeira vai ao ar todas as quintas, né, Bruna? Exatamente. Não se esqueçam de se inscrever mais uma vez aqui no canal, dar o like no vídeo, compartilhar com os amigos que precisam conhecer esse conteúdo e começar a investir na bolsa. Exatamente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Matheus. Obrigado, Bruna. Valeu. Valeu. Agora. Ai, ai, meu. Valeu, que bom. Vai deixar o marinho aqui, mas eu vou botar um pouco de fora, só.